Olá, boa noite a todos. Me chamo Miguel, sou aqui de São Paulo, tá? Está de São Paulo. O Francisco pediu pra me fazer um vídeo aí das camisas, as quatro primeiras camisas que eu fechei com ele, né? Que ele me mandou, chegou essa semana, na quinta-feira. Uma eu acabei usando, tá? Tá na... pra lavar aqui em casa, então eu nem acabei pegando ela. Beleza? Mas só pra vocês verem aí, ó, a qualidade do produto. As camisas eu gostei demais, tá? É... os detalhes são bem... são bem lembrados aqui, né? Das originais. Essa aqui meu filho tava usando hoje, ó, as etiquetas. Eu peguei essa aqui do Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, da Juve e... E uma do Boca Juniors, que foi a que tá... que não tá aqui agora no momento. É... chegou pra mim aí, elas vieram todas embaladinhas, tá? Certinhas, ó, os plastiquinhos aí bem... Teve uns detalhes até nas embalagens aqui, tá? Um papelzinho seda, vieram os embalados. Como ele pediu pra mim fazer o vídeo depois, eu já tinha tirado elas da embalagem, eu não consegui mostrar, né? Eu queria fazer o vídeo já pegando todo produto aí, tirando a embalagem. Mas enfim, é... recomendo. Beleza? Então... muito, muito boa a qualidade das camisas aí. Tchau, 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 tchau.